Ontem eu tava no Twitter alimentando meu déficit de atenção e quando dei fé eu me deparei com um clipe insano do Blight de um gringo chamado DeathFastBoy, saca só. Basicamente ele matou o time inteiro em 55 segundos, deve ser algum tipo de recorde, bicho. Eu não tô aqui pra questionar os addons que ele tava utilizando, que são sim, insanamente fortes. Eu só queria mostrar como jogadores habilidosos com os killers e addons mais fortes vão com certeza tentar abusar do seu time aleatório, que não tem a menor ideia que deveria provavelmente correr pro mais longe possível após ver um Blight ou Nancy com Infectious Fright. Adoro companheiros de solo, mal posso esperar pra ver o meu time cair em 30 segundos pra esse Blight. Eu vi um vídeo de um gringo chamado Coconuts RTS que ele diz que com a diminuição do slug pode acabar acontecendo incentivo ao túnel ou ao camping, o que é um problema. Creio eu que survivals preferiam um slug de 2 a 3 players do que um túnel ou um camping. Eu prefiro o túnel, mas eu acho que nem todo mundo é igual. Com a inviabilização do slug com killers mais fracos, é bem possível que os killers aumentem ainda mais o seu foco em remover um jogador o mais rápido possível da partida. O slug de 4 jogadores é possível com um Blight ou uma Nancy, então ainda vamos poder ver esse tipo de killer tentando acabar com a partida prematuramente. O que me preocupa é aquele cara que joga com um killer de M1 que provavelmente já tunela o cara com 5 gen ups e esse cara sem a possibilidade de dar um slug, ele dificilmente vai confiar em deixar alguém no chão. Ele provavelmente vai procurar o survival que menos sabe lupar, ou seja, o Davizinho, para removê-lo do jogo o mais rápido possível. Eu concordo um pouco com o que o Coconuts RTS disse. Se existem 3 estratégias que são utilizadas para virar um jogo perdido e você diminui a viabilidade de uma delas, as outras duas provavelmente ficam mais comuns. Se a taxa de escapada dos sobreviventes está baixa ou como está agora, com um número maior de killers incentivados a campar ou tunelar devido a esse inquebrável base kit, será que a taxa de escapada pode ficar ainda menor? E se ao invés de desincentivar o slug, esse update incentive ele? Jogadores habilidosos com build fortes podem desistir de jogar enganchando e buscar uma build voltada para acabar a partida o mais rápido possível. Contra um time solo, eu acho que é bem provável do killer conseguir esse seu slug, por mais que leve um tempo até que todo mundo caia. O que me faz questionar se a perk inquebrável vai virar meta como uma perk de segurança no caso de cair contra killers fortes que já forçam slug. Já pensou um perk totalmente situacional virar meta? Só porque existiria um incentivo de matar todos o mais rápido possível, como se fosse uma espécie de desafio. Se a atualização vier exatamente como está na PTB, talvez esse se torne o caso. Outro ponto que eu não acho que tocaram é o fato que um killer de M1 pode não dar slug com 4 sobreviventes de pé, mas caso ele coloque um no gancho, ele pode tentar dar o slug, pois terá 45 segundos para pegar dois sobreviventes e eu acho que é bem possível, mas ainda se um deles estiver machucado. Digamos que o Ghostface tem um sobrevivente enganchado e ele decide patrulhar o gancho sem o seu raio de terror. Ele avista um sobrevivente chegando para salvar e ele rapidamente derruba esse. Vão sobrar 45 segundos para o sobrevivente se levantar caso ele não tenha inquebrável. Se o Ghostface encontrar um sobrevivente machucado rapidamente, ele pode derrubar ele e caso ele não encontre ninguém mais em 10 segundos, ele pode enganchar os dois caídos tranquilamente, pois o medo de perder a partida pode fazer o último sobrevivente que está de pé ficar com medinho e acabar deixando o killer enganchar os dois outros ao invés de tentar salvar o primeiro que foi para o gancho. Existem várias situações onde até um killer de M1 consegue ganhar ou tomar o controle da partida só com a ameaça do Mori Finisher. Slug de 3 ou 2 sobreviventes nunca foi tão fácil quanto na PTB, mas aí você pergunta, por que essa mudança agora? Para que remover o Slug? Eu acho que tem uma ideia do motivo. Os devs estão tentando balancear o jogo para agradar tanto os jogadores mais competitivos quanto os casuais. Os competitivos, pois querendo ou não, muitos deles fazem uma exposição de graça para behavior como Watts, por exemplo, que possui quase um milhão de inscritos e facilmente ele poderia ser umas 4 vezes maior se jogasse outro jogo. Mas ele continua sendo uma vitrine gigante para behavior. E eles também se preocupam com os casuais, pois claro, são a maioria. Não tem como ignorar os casuais num jogo casual, seria burrice. E o problema de tentar agradar a todos é que você pode acabar não agradando ninguém. Eles tentaram bufar sobreviventes com boom totens e o pessoal reclamou. Então eles nerfaram os boom totens. Depois eles nerfaram várias perks meta e bufaram os killers. E por isso eles deram BT Base Kit para os sobreviventes para tentar manter o balanço. E agora, para remover o slug e adicionar uma nova dinâmica de jogo, eles adicionaram o Mori Finisher, que é basicamente uma mecânica legal que é muito fácil de ser abusada pelos killers. E para balancear, eles deram inquebrável Base Kit para os sobreviventes para dar uma chance deles se coordenarem e não tomarem o finisher. O problema é que eu não acho que tem muitos survival solo que jogam coordenados. Enfim, precisa de muita adaptação para essa PTB chegar ao balanço ideal que os devs visam. E sabe o que é interessante? Eles estão começando a ouvir as reclamações, aos pedidos da comunidade. E essa é provavelmente a época que a comunidade do DBD mais está odiando todas as atualizações. Aí eu te pergunto, será que o problema todo não foi escutar a parte da comunidade que não sabe o que quer? Caso você não saiba quais são as mudanças que eu estou falando, eu resumo boa parte delas nesse vídeo que está na sua tela agora. Eu também recomendo vocês verem esse outro vídeo, pois vocês vão amar seus lindos.